Seu presidente, questão de hoje, queria só fazer uma colocação sobre a questão da saúde, que é uma bandeira do nosso município, que anda bem manchada, aproveitar o seu Zé para mim fazer essa colocação. A gente sabe que o município não faz o dever de casa, como deveria fazer. A gente conhece as imperfeições da maneira de gerir o sistema da nossa saúde do município. E a gente queria uma mão do Estado, de maneira que pudesse auxiliar em algumas coisas. E essa era a bandeira que a gente precisava, que estava levantando e que precisava ser levantada. De repente a estadualização não, mas assumiu um centro cirúrgico, para essa pessoa do dedo quebrado não ter que ir para Porto Velho, uma gestante com uma cirurgia de obstetria não está conseguindo fazer no hospital. Então essa ajuda que a gente precisava do Estado, e precisa ainda. A gente teve uma movimentação, parece que o deputado Lebrão estava disponibilizando, junto com os deputados, um dinheiro para fortalecer as regionais. Ia ser muito interessante, parece que deu uma parada nesse sentido. Então fica aqui um pedido meu para o senhor, levantar mesmo a bandeira da saúde do nosso município. Até porque, tudo que a gente fizer lá em Porto Velho para eles, vão ficar lá, porque Porto Velho não tem um hospital de pronto-socorro. Tem a Zupa, que funciona com o governo federal. Para Porto Velho é muito fácil fazer saúde. Para Porto Velho é muito fácil. Assim como São Francisco também ficou fácil. Assim como Cacual está mais fácil. A gente quer tornar fácil isso aqui para a gente também. A gente precisa dessa mão do senhor nesse sentido. E o que o senhor falou de unir as forças para isso, é justamente isso. Aqui cada vereador tem um representante adivinista de Estado, ou um representante federal, ou até alguns têm senadores, que foram pedidos votos para eles dentro da cidade. e através, de repente, de emenda parlamentar em conjunto com o governo, a gente pode fazer uma saúde aqui em Rolim de Moura. Mas não precisa de alguém para encabeçar. E ninguém melhor que o senhor para fazer isso. Porque a gente se limita em algumas questões. A gente tem várias situações que, infelizmente, a gente chega lá e não escutam a gente. E o senhor é a pessoa certa para isso. E então, vamos lá. Obrigado.